Ah, eu acho que a terapia... Me desbloqueei aí, a gente contou o nome. Quem te bloqueou? Me desbloqueei aí. Qual nome? É boa essa, hein? Fala assim, ó. Você não precisa de nenhum livro de autoajuda. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida. Aí fala assim, ó. Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo. Mas aguenta os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir. Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia aí. Você sabe o que eu quero gostar. Olha aqui. Sim. Desbloqueia. Ô, gente, desbloque... Desbloqueia não. Por favor. Por favor. Nunca te pedi nada. Depois dessa música, ela desbloqueou ou não? Pô, é que eu não mandei, né? Ela não sabe, né? Ah, é essa. Não tem como mandar, ela tá bloqueada, né? Mas hoje tá desbloqueado. Hoje tá desbloqueado, mesmo sem saber que a música é. Tá. Agora sabe. Agora sabe.